Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar Meu coração, eu Teu alta Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração, eu Teu alta Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Queremos trabalhar com seriedade Segurança e na luta contra o Covid-19 E que Deus abençoe a família mancaense E que Deus abençoe a família mancaense E que Deus abençoe a família mancaense E que Deus abençoe a família mancaense